Salve, salve rapaziada, beleza? Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrim Então se você for novo já se inscreve, deixa seu like, tamo junto é nóis, hein? Seguinte rapaziada, olha quem apareceu aqui Mano, eu tava com saudade demais de você, meu parceiro, mano Para, meu truto E aí, você tava com saudade de mim também, cara? Ah, um pouco, cara, não vou mentir não Nossa, mas rapaziada, é o seguinte, mano A gente vai fazer umas entreguinhas aqui, certo, mano? O Paulinho me chamou, rapaziada, mano, na GoPro dele Mano, a gente fez uma loucura, rapaziada, mano Eu não vou nem falar pra vocês, mano Que foi na GoPro do Paulinho, tá ligado, rapaziada? Cê tá doido, mano Ó a viatura que eu tô, parceiro Ó, cê tá doido mesmo, hein, rapaz? Caramba, moleque Olha, botando pressão, hein, rapaziada, mano? A gente tá com as cargas, beleza, mano? Eu não sei qual carga que o Paulinho tá, beleza? Mas eu tô com a carga... Eu tô na caixaria, meu truto Tá com a carga de caixaria? É Tá ligado E eu tô com a carga, galera, mano De melancia, doidão E é o seguinte, rapaziada, mano Eu tava esquecendo, mano Já de falar o nome das pessoas, beleza Que comentou aí no último vídeo Certo, rapaziada? Não poderia faltar, né, mano? O primeiro foi o Jonathan244 Certo, rapaziada? Tá salvado, meu parceiro, mano E o segundo foi o Ellison Certo, galera? Então, mano, não se esquece Deixar o seu like, tá ligado? Bem muito like aí pra nós E tá comentando o seu nome Fechou, rapaziada? Então, mano, vambora, Paulinho Bota a pressão, meu mano Bora, meu parceiro Marcia, puxa aí a caminhada aí Tá ligado, rapaziada, mano Vambora Certo, mano? A gente já deixou uma carga Aqui na fazenda, galera, mano Só que a gente tem mais outra carga, beleza Pra tá podendo deixar, mano Lá no interior da cidade Quer dizer, no interior da cidade não, né, Paulinho? Mano, na cidade Na cidade É, mano Tá levando daqui pra lá É, que a gente já tá no interior da cidade, rapaziada Vambora, mano Certo? Vamos botar a pressão Entendeu, galera, mano? E eu vou falar pra vocês, galera Tô pensando aí, mano Seriamente Em comprar um caminhãozinho pra mim, hein, galera, mano Cê tá doido mesmo, hein, rapaziada? Esse daqui é o top, hein? Scaniazinha, mano Top demais, rapaziada Olha isso, velho Quer comprar um titã? Eu te vendo Cê tem um, Paulinho? Tem Mano Mas é o seguinte, cara Eu não quero comprar, tipo Esse cam... Nossa, Paulo Não, eu só tô testando aqui a grama E é Mas é o seguinte Você não quer comprar o quê? Eu não quero comprar ele assim com baú, tá ligado? Eu quero comprar ele... Não, é outro que eu tenho Mas aí você tem que ir lá na minha casa Lá no meu outro cidade Pra eu pegar ele primeiro E é Então é o seguinte Depois que nós terminei essa viagem zuna aqui E, mano Eu já chamei o tico uma vez Já levei o tico uma vez E hoje vai ser você, Paulinho Mano Cê topa ir ali numa missão comigo, velho? Na onde? Mano, cê tá ligado que eu comprei uns quadriciclos, né? Não sei Ah, comprei uns quadriciclos, mano E eu vou tá te levando Pra gente tá fazendo uma aventura ali muito top Tá ligado? Cê topa? Topo, bora Ah, então bora Vamos tá levando logo essa cargona aqui, certo, mano? Vamos ali, rapaziada, mano É pra onde, Paulinho? Pro supermercado? É que essa carga vai de melancia? É ali no Mega Mall ali, ó Ah, então vambora, rapaziada Que a gente já tá chegando, beleza, mano? E aqui no interior da cidade Tem umas motos, certo, mano? Que a gente vai tá pegando pra Pra tá podendo ir pra casa, velho Nossa, mano Pega a GG aqui, Paulinho É que enquanto Hã? Pega a GG É que enquanto descarrega A gente tem que ir pra cidade fazer outras coisas, né? Sim, exatamente A gente tem que fazer essa aventura aí, parceiro Porque, mano Hoje, rapaziada O dia já meio que, tipo Já trabalhamos, tá ligado, mano? Que é o importante trabalhar, né? E foi bastante, hein? Nossa, Paulo Mano, não é Não é travar e se diverte, né, mano? Rapaz, se nós não tivéssemos perdido o dinheiro do frete lá Mas tá bom Pelo menos agora nós vamos comer churrasco o resto do ano Merda Rapaz, Paulo Olha a ideia desse cara Nossa, mano O cara fez ele levar tudo embora aqui, ó Nossa, pior que foi mesmo Fez tudo levar tudo embora, mano Nossa, rapaziada Tá tudo aqui embaixo do banco Tá tudo aí Nossa Nossa, rapaziada Ô, rapaz Sabe com a garganta seca aí, hein? Garganta tá seca aqui, mano Tem que tomar uma água, rapaz Tem que dar uma lubrificada, né? Não, Paulo Nem aí não, mano A hora de descarregar nem aí não É aqui, ó Ah, é mesmo, tá certo? Aqui do lado, rapaz Aqui, ó Mas eu vou falar pra você Esse caminhãozinho não vai dar aqui não, viu? Pra descarregar aqui não Ah, mas eu deixo aqui de lado, ó Claro que vai Poxa, olha aí, doido Coloca o seu aí Que eu vou deixar o meu aqui, tá ligado? E é o seguinte, rapaziada Esses caminhões aqui, tá ligado, mano? É do Paulinho, certo? Os dois são dele, rapaziada, mano Como ele me chamou, tá ligado? Pra tá fazendo esse fretezinho aí, rapaziada, mano Certo? Então vai ser rachada, né? Oxi! Oxi! Ô, Paulo Eu nunca tinha visto isso daqui, não Pois eu também não Ué, rapaz Será que aqui abre também? Vamos lá, rapaz E aí ver, né, rapaz Primeira vez que eu tô vendo isso Oxi! Mentira, mano Isso daqui Nossa Será que o pontuto sabe disso daqui? Quem? O pontinho a oca O tio? Oxi! Mano Logo um túnel secreto? Nossa, Paulinho Que que é isso, doido? Onde é que nós vai estar? Mano, eu não sabia disso Eu também não Nossa, rapaz, véi Mano, isso é logo uma passagem secreta, rapaz É, só se for pra onde, será? Não sei, mano A gente vai estar indo ver agora nessa bagaceira, rapaz E é longe, hein? Nunca acaba, não, né? Eu já tô... Eu tô aqui na ponta, já Já acabou ou não? Não Oxi, você tem um banheiro, hein? Nossa, véi Que que é isso? Cadê você? Eu tô indo Eu tô aqui na frente, ó Tá aí? Mano, será que daí tá indo pra onde, rapaz? Pera aí que parece que eu tô vendo a luz do fim do túnel Nossa, rapaziada, mano Do nada... Vem vindo, vem vindo Eu tô indo Do nada, sem querer querendo, mano A gente encontrou, tá legal? Um túnel secreto Mano, eu tô achando que é uma paradinha ali, parceiro Que eu coloquei ali, rapaz Você tá... Mas é no do Tico, isso Ah, é mesmo, né? Vem aqui, parceiro Nossa, eu tô indo Eu já... Já encontrou? Ah, é que você não anda no rápido Igual eu e o Tico, né? Não, eu ando bem devagarzinho, rapaz Aqui depois tem uma porta E você entra na porta Que eu tô vindo aqui pra frente Ixi, mas nunca se acaba não, Paulinho Isso daqui, não? Oxi! Oxi! Chega aqui, parceiro Calma aí que eu tô indo, parceiro Cadê a porta? Você é doido, rapaz Achei a porta azul aí? Achei a porta Vem vindo Eu tô indo, rapaz Ó, ó a linha vermelha Nossa, Paulo Será que se passa a faz o quê, bicho? Deixa eu ver Isso é uma armadilha, rapaz Eu pulei Mano Nossa, Paulinho Aqui é uma oficina Que oficina, doido Olha aqui Vixe, parece que eu me... Mano, eu meio que me perdi de você Deixa eu voltar aí, velho Eu já sei onde que é isso Não, não sei não Mentira Nossa Pois eu já sei sim Isso é o quê, Paulo? Só deixa eu tentar sair daqui de dentro Agora que eu tô preso Nossa, dentro da água Tá me vendo? Eu não tô te vendo, mas tá dentro da água Tô aqui dentro da água Ah, mano, eu acho que isso daqui é o tratamento, Paulinho Do negócio de... Não, uma vez eu e a Mari veio aqui Isso daqui sai lá no oceano Nossa, olha Outro Se você descer Se você mergulhar, parceira Aqui embaixo tem logo um túnel também E é, Paulinho? E é Nossa, olha Voltei de novo pro lugar Pra onde? Não, voltei não, mano Eu já tô em outro lugar aqui Que eu nem sei onde é que eu tô Nossa, achei uma escada, mano Nossa, Paulinho, mano Saí na linha do trem, rapaz Saiu da onde? Na linha do trem, doidão Deixa eu ver Nossa, doidão Onde que eu saí? Ô, rapaz Oxe Onde é que eu saí, Paulo? Cadê a escada de novo agora Que nós perdemos os caminhões? Não, os caminhões Vai tá lá descarregando Vai ter que... Nossa, mano É longe, hein, velho Rapaziada Mas é o seguinte A gente vai voltar lá Beleza, mano? Os caras tá descarregando Certo, vamos tá indo ali, rapaziada Buscar uma moto Pra gente tá indo lá pra minha casa E pegar os quadriciclos, meu parceiro Vambora, Paulo Só aventura, hein, rapaz Rapaziada, mano É o seguinte A gente já foi em casa, beleza? Já buscou os quadriciclos, rapaziada E no que a gente vai tá fazendo hoje, rapaziada? Ei, meu irmão A gente vai tá indo pra uma trilha Certo, rapaziada? Faz tempo que eu fui pra uma trilha, velho E agora, rapaziada Tá o tempo, tá a época de trilha, doidão E, mano, vambora, Paulinha Acelera, meu parceiro É só motivo de acelerar, doidão Toma, rapaziada Oi, eu tô querendo essa semana agora, parceiro Testar aí depois um tal do... Vida real E é? Ah, nós vai, parceiro Você vai sair, parceiro? Depois dessa GoPro? Então, primeiro eu preciso usar a toalete Se é que você me entende Ah, entendi, entendi Mano, eu vou ficar por aqui, tá ligado, Paulo? Aí depois nós testamos uma GoPro ali Quero fazer nas ruas do grau ali Faz tempo que eu não vou Então, parceiro O Tico vai tá aí Vai encostar já também Ó Até trifitão O bichão tá mandando, rapaz Faz tempo que eu não ando disso daqui, hein Nossa, parceiro Eu comprei, Paulinha Esses quadriciclos, mano Tava parado lá, rapaz, mano Eu gravei umas GoPro com ele, parceiro Ai, ai, ai Cambio e desligo Vai, louco Toma Cê é doido, né, rapaz? Cê é prender, cê é prender Ô, meu chapéu de couro Eu não tiro, não, viu, doido Ixi O chapéu, rapaz Tá andando com o treino de couro na cabeça, é? Faz tempo Cê é doido, né? Rapaziada, mano Cê tá maluco mesmo, hein, velho? O Tico também anda com o negócio de couro ali no borsa Ah, não O Tico anda faz tempo, mano Nossa Calma aí, parceiro Pra aqui, pra aqui, Paulo Não, porque é atrilha, parceiro Pra aqui, pra aqui O Tico anda faz tempo Isso daí nós já sabem Tá ligado? Ele é meio fresco, né? Ah, o Tico é meio louco, mano Nossa E aí, se ele ver e eu falando isso aqui Ele já vai aparecer, já Mano, é bem capaz dele entrar aí já, já Será? Vai Ele já mandou uma mensagem aqui, rapaz No, no, no No, no No, no, no Aqui já Pois ele é gaiudo, né, bicho Toma, rapaziada, mano Só as trilhas, a zona de quadriciclo Certo, meu parceiro, mano Faz tempo Ó a rampada, quer ver? Ó, nossa Quase que eu capoto Mais um capote Se liga, se liga Ó Cadê? Cê é louco, Paulinho, mano Cê vai Mano Vai dar ruim isso daí, hein, maluco Nossa, galera Viu? Pai é bom, filho Volta pra cá de novo Que eu quero ver Eu só quero ver, mano É? Nossa, galera Esse cara, ele é meio doido, né, mano? Ó, ó Vai Se ficar preso aí, já era, hein Cê é bom mesmo, parceiro Cê é bom Tá aprovado, tá aprovado Cê viu, parceiro? Cadê meu cavalo? Nossa, mano Chega e respingou aqui Uns coisas aqui na GoPro Aqui, né, a água Cadê meu cavalo? É, parceiro Cê viu meu cavalo, é, rapaz? Ô, parceiro Cê viu meu cavalo, não Tô procurando ele Cadê meu cavalo, parceiro? Meu cavalo que eu perdi Olha lá, Paulinho O pai é bom aqui agora Ixi Minha garganta, rapaz Acabou aí, foi Ihu Nossa Nossa senhora Mano, a garganta do pai Hoje tá ruim, hein, galera Nossa, acho que eu vou ficar resfriado, Paulo Ah Ihihih O que que foi? Nossa, caiu dentro da água Aqui e afogou o motor Cê é louco, mano Ô, mano Tá com a garganta suja aí? Mano, a garganta hoje tá ruim, rapaz Acho que eu vou ficar Cadê o serpente? Buscar Pois eu tô aqui Que não tá funcionando nada, não Nossa Mentira, mano Deixa eu ver se eu consigo pular por aí, Paulo Se liga Eu vou pegar uma rapidez aqui Que eu sou veloz Se liga, parceiro Se liga, parceiro Bora, patrão Nossa Ixi Nossa, aí, ó Não tá aí, parceiro Vamos chamar um guinche ali Pra não atirar esse quadro Vai, rapaz Vamos aí que eu preciso passar ali logo, rapaz Que tá aqui na porta batendo já, bicho Vambora, vambora Vambora, vambora Mas, rapaziada, mano É o seguinte, velho Vamos tá indo buscar um guinche ali, certo? Vou tá deixando o Paulo em casa, rapaziada Pra ele ir ali tomar um banho Que bicho Cê tá doido, hein, rapaz, mano? Tô vencido O bicho tá vencido Tá vencido já, hein, mano Mas, rapaziada Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Vou finalizar o vídeo É nós, tamo junto Até o próximo vídeo Falou, valeu E fui